O que é o último programa da série Ois Humoristas? No domingo passado falamos da carreira de Ronald Golias e exibimos trechos de vários programas do seu maior personagem, o Bronco. Hoje vamos assistir a sua participação em Vida de Artista, produzido em 68 e apresentado por Carlos Gaspar. O programa era um relato da vida profissional e pessoal do convidado, que sem saber de nada recebia a visita de parentes e amigos. Reparem como Golias se emociona, chegando mesmo a chorar. Ronald Golias, Vida de Artista. Senta ali, senta ali, faça a mão. É com você. Pode pôr o seu chapéuzinho aí. Tudo bem, Golias? Tudo bem. Você desculpa ter te enganado, ter te dito que hoje era a vida do Nóbrega, que o Nóbrega chegava hoje, o Nóbrega nem chegou. Ai, quer amor. Nós vamos gravar sempre esse programa sem dizer o dia que vai ser gravado, exatamente para evitar que o focalizado descubra. Mas hoje é a história da sua vida. Você vai ver ali já muita gente que você conhece, gente da sua terra. Está vendo ali? Nós vamos aqui contar... Nós vamos aqui, Golias, contar a sua vida e dizer aos telespectadores... Agora é difícil alguém me encabular, hein, o Gaston? Fiquei encabulado agora. Agora encabulou? A televisão é difícil ficar encabulado, porque agora sem ação, viu? Depois de tanto tempo, hein? Agora você toca o barco. Mas vai desencabular já, já. Eu vou dizer aos telespectadores que apresentado assim e devidamente vestido, sabe por quê? Porque há pouco nós mostramos uma fotografia sua, mas naquela base, viu? Pelado. Pelado? Pelado. Pelado. E que tal, Gustão? Ah, isso eu não sei. Nós estamos gravando o programa. Eu quero dizer é que devidamente vestido assim e tal como é hoje, todo mundo conhece deste Brasil de norte a sul o Ronald Golias. Porém, pouca gente sabe de onde ele veio, como surgiu e como foi a sua carreira. Poucos sabem da sua origem humilde, da sua infância de menino pobre, do quanto se esforçou nos estudos com a intenção de vir a formar-se em medicina. Por que não se formou? Porque o diabo disse não. É verdade. Havia um demônio dentro dele, mal revelado a princípio, mas depois bem evidenciado, praticamente irresistível. Filho de marceneiro Golias, você nasceu na cidade paulista de São Carlos, a 4 de maio de 1929. O casal Arlindo Golias, dona Conceição Raiol Golias, estava então com 10 meses de matrimônio e era com grandes sacrifícios que dava início à sua vida. A propósito, Golias, você é capaz de reconhecer este cidadão cuja fotografia estamos agora mostrando? Quem é, parente seu? Não, esse é Ronald Coleman. Exato, não é parente, mas tem muito a ver com você. Trata-se mesmo de Ronald Coleman, artista de cinema que inspirou o seu nome, não é verdade? Sim, você nasceu com o nome de um galã, quando em toda a sua carreira seria exatamente a contrafação, a caricatura de um galã. E foi aqui, na simpática cidade paulista de São Carlos, o primeiro palco de sua vida. Reconhece esta casa, Golias? Foi a casa em que você nasceu. E o casal solitário que por aqui desfila recordações. São seus pais, seu Arlindo e dona Conceição. Que surpresa este filme, hein, Golias? É verdade. Dona Conceição contou-nos que sua emoção foi tão grande ao vê-lo nascer, que ela perdeu a visão no momento do parto. Ficou completamente cega durante vários dias, conhecendo o primogênito somente pelo tato. Aliás, Golias, este foi apenas o primeiro. Este foi apenas um dos sacrifícios que dona Conceição fez por você. Tanto ela quanto seu Arlindo, humilde marceneiro, que viera de Portugal muito jovem ainda, para tentar a vida no Brasil, dedicaram a existência única e exclusivamente aos filhos, dando-lhes um modesto, porém eloquente exemplo de abnegação e renúncia. Eles certamente estão vendo este programa agora. Não é mesmo, Golias? Mas, muito mais perto do que você pensa, para sua surpresa, nós os trouxemos para abraçá-lo. Seu pai, sua mãe. Como dissemos, Golias, seu prenome foi uma homenagem ao galã Ronald Coleman. O que falta dizer é que, na hora de batizá-lo, o padre implicou com esse nome estrangeiro, que não era cristão. Seu Arlindo teve que arranjar um José, embora o suprimisse no registro civil, pois você ficou sendo José Ronald Golias, só para a igreja. Mas a atrapalhada inicial continuou, porque em casa e entre os conhecidos de São Carlos, preferiram chamá-lo Zezinho, ou abreviadamente, Zinho. O Zinho era um menino normal que gostava de viver às soltas. Sua grande felicidade eram os passeios pelos lugares pitorescos de São Carlos. Visitava os arrabaldes, indo banhar-se nas águas perigosas da represa do Broa, ou subindo ao Capão das Antas, para colher as guabirobas que gostosamente saboreava, deitado na grama sob o sol. Era realmente um menino alegre, como se pode ver por esta foto, tirada no dia 8 de janeiro de 1933. Aliás, olhando melhor, vê-se que a expressão já era a mesmíssima de hoje. Os olhos, a boca. Mas, que ele tinha um cabelo bem bonito de cacho. O cabelo dele era bonito, não era, dona exceição? Pois vamos recordar. Para tanto, Golias, entrego-lhe o seu primeiro cachinho, que fomos descobrir muito longe daqui. Era lourinho, hein? Mas, apesar de bonito, forte e saudável, Zinho era um menino pobre. Pobre, muito pobre. Mesmo assim, embora não tivesse recursos, seus pais preocupavam-se em dar-lhe instrução. O menino Zinho, o Zinho Menino, tão logo chegou à idade escolar, foi mandado ao colégio Dante Alieri, juntamente com sua irmãzinha Carolina. Os livros e o restante material escolar, cadernos e lápis, eram um conjunto só, servindo aos dois. E era comovente ver os dois irmãos se encontrarem no meio do caminho, todos os dias, um vindo e outro indo para a aula, passando um ao outro a pasta de material escolar. Veja, Golias, reconstituímos essa tocante cena de sua infância, no próprio local em que ela aconteceu. E a falta dos personagens verdadeiros, hoje já crescidos, escolhemos para vivê-los em garoto, o seu sobrinho José Ricardo, a sua sobrinha Eliana, sendo que o José Ricardo, todos dizem ter incrível semelhança com você naquela idade. Com toda essa dificuldade, você conseguia ser bom aluno, um dos melhores da escola. No terceiro ano primário, conquistava a medalha de primeiro lugar da classe. Você se lembra? Pois vamos trazer aquela e todas as outras medalhas que você conquistou e que seus sobrinhos José Ricardo e Eliana agora ostentam, orgulhosos do titio e de sua vida de artista. Eu guardo a medalhinha que caiu. E aqui estão também seus irmãos Carolina e Arlindo, acompanhados dos outros sobrinhos Ana Lúcia, Shirley, Neuri e Arlindo Neto. Todo mundo está aqui, Goli. Seu irmão... Carolina e Arlindo já estão bem crescidinhos, hein? Mas sempre é uma saudosa alegria recordar os tempos em que foram crianças. Os tempos em que brincavam juntos, sempre unidos pela amizade fraternal que até hoje os amigos admiram. O quintal da casa, apesar de amplo, não era suficiente para as traquinadas. Bom mesmo era quando se refugiavam no sítio da Matinha, da dona Luzia, que vocês chamavam tia Gija. Zinho não judiava dos irmãos menores. Ao contrário, parecia compenetrar-se das responsabilidades de irmão mais velho. Lembra-se, por acaso, deste caminho que vamos mostrar agora, Goli? Era as carreiras que você o percorria, de onde morava até a casa da vovó Carolina. Ela tinha sempre prontos uns quitutes gostosos que você chamava sobrados. Lembra-se? Até hoje, repetindo a infância, quando vai à casa dos parentes, você pergunta sempre, tem algum sobrado aí? E come o que houver. O sobrado, seja lá o que for, tem gosto de saudade. Saudade da infância. Saudade da vovó Carolina, que já deixou este mundo. Quanto a seu avô, pai de criação de seu Arlindo, era funileiro e encanador de profissão. Certamente, Golias, você se recorda da oficina em que o bom velho Nicolau, acompanhado de seu tio Albano, dava duro para obter alguns níqueis, fazendo panelas e uma infinidade de utensílios domésticos. Sua memória será capaz de recompor aquele cheiro de breu queimado, característico da solda derretida e o barulho dos malhos dando forma ao material. Porque também gostava, quando menino, de passar longas horas na oficina. E ali teve a sua primeira experiência de trabalho, manejando as enormes tesouras, lidando com folhas de cobre e de flambe. vovó Carolina já morreu, vovó Nicolau também, mas vovó Maria e tio Albano ainda estão, felizmente, com muita saúde, lá em São Carlos. A casa é a mesma e tem também sempre à sua espera os mesmos sobrados, os sobrados com gosto de saudade. Mas você não precisa ir até lá, nós os tracemos aqui, vovó Maria, tio Albano e os sobrados também. A gente volta depois do intervalo. No arquivo recorde de hoje, Ronald Golias. Estamos apresentando a participação dele no programa Vida de Artista, uma produção de 68. Oh, meu irmão, todo mundo sabe hoje que você é um grande humorista e artista até debaixo d'água. Mas poucos sabem, ou poucos se lembram, que foi mesmo debaixo d'água que você começou como artista cômico. Literalmente, debaixo d'água, como um exímio participante da equipe de saltos ornamentais, depois convertida em equipe de aqualocos. Vamos contar a história, que ela é propriamente o início de uma originalíssima vida de artista. Bem jovem ainda, você começou a frequentar o clube Tietê, exercitando-se na natação. Logo, desenvolvia qualidades de exímio saltador do alto do trampolim. Ganhou uma série de troféus na modalidade de saltos ornamentais. O Tietê formou o ambiente, teve a sua turma, constituída de moços da mesma idade, igualmente apaixonados do mergulho e hábeis saltadoras. Foram eles que formaram aquele conjunto dos primeiros aqualocos de São Paulo. Não podemos reuni-los aqui todos, mas estão aqui alguns cuja presença é uma grande alegria e uma grande surpresa para você. O campeão sul-americano de saltos ornamentais, Vicente Fiore. O doutor José Infante. Esse foi o maior aqualoco da América do Sul. Eu trouxe um presente para ele. É, esse que eu queria mostrar. Um grande cirurgião plástica. Exato, um grande cirurgião. Olha o presente. E olha o presente que ele lhe trouxe. Esse é o balão bonito, né? Esse. Pensa que acabou. Salim Abed e Davi Wilson Dias, hoje no circo aquático europeu. Pode falar alto, não é segredo, não. Eu guardo, eu guardo, eu guardo. Pode deixar, pode deixar. A esponjinha é de que mesmo? A esponjinha é de que mesmo? Não, essa... Essa nossa equipe de repórteres não conseguiu apurar. Que esponjinha é essa? Essa turma aqui é cachê, hein? Ah, é? Bem, mas... Agora que a turma está aqui presente, vamos contar a história. Certa vez você foi assistir a um show aquático de artistas americanos mergulhadores que exibiam no Brasil um espetáculo curioso e divertido. Era a trupe de Bob Knapp, que alcançava enorme sucesso em sua excursão pela América Latina. Você, que ainda era ozinho dos familiares e amigos, antes de ser o Golias conhecido do público, ficou entusiasmado com a ideia de que o seu grupo de saltadores do Tietê seria capaz de fazer coisas semelhantes, aperfeiçoando sua perícia em saltar na piscina. Foi dessa ideia que nasceram os primeiros aqualocos, aquele grupo de sujeitos vestidos com maiôs listrados, do tempo antigo, com caras engraçadas, que faziam maluquices nas piscinas. A equipe começou a fazer sucesso onde se apresentava. Para animar um pouco mais o show, você introduziu no espetáculo algumas falas de humorismo que muito agradavam. Foi uma revelação e o marco inicial de uma especialização artística, com as pantomimas e as piadas de Ronald Golias e dos seus colegas, o grupo de aqualocos passou a atuar em regime semiprofissional, cobrando sempre que possível um cachê para exibir-se, com repetido sucesso. Para aumentar esse sucesso, para se fazer de importante, ou simplesmente para ser engraçado, em cada cidade que chegava, você aplicava um golpe, vamos dizer, publicitário. Antes de ir para o hotel em que reservara quarto, você mesmo telefonava para lá, procurando pelo doutor Golias. Assim. Alô? É do hotel. Prefeito. Alô? Gabinete do Prefeito. Quero falar com o doutor Golias, da equipe dos aqualocos. Doutor o quê? Doutor Golias, senhor. Ó, dos aqualocos. Ah, senhor, para aí, os aqualocos estão sendo esperados, mas ainda não chegaram. Pois quando chegarem, diga ao doutor Golias que o prefeito precisa falar com ele, e é com urgência, ouviu? Sim, senhor. Prefeitamente. Alô? Sim. É do hotel. Ah, sim, senhor juiz de direito. Os aqualocos não chegaram ainda, mas eu darei o recado ao doutor Golias. Até logo, senhor juiz. Alô? Não, não, o doutor Golias ainda não chegou. Ah, desculpe, senhor vigário. Eu não sabia que era o senhor. Pois não, eu darei o recado ao doutor Golias. Sim, senhor. Alô? No hotel, o doutor Golias não está. Aqui é o doutor Golias que está falando. Quero avisar que estou chegando aí no hotel agora mesmo, mas não quero ser incomodado, não vou atender telefone, não vou conceder entrevistas, nem receber ninguém. Quero reposar, entendeu? Sim, senhor, doutor Golias. Pois não. Golias não estava no programa, mas eu quero apresentar esta outra grande figura de humorista brasileiro, que é Walter Dávila, para que lhe dê também um abraço. Tenha bondade, doutor Dávila. Este, amigos, foi de improviso, é de improviso, porque as coisas neste programa ocorrem de improviso e só são ensaiadas cenas ligeiras como esta. Mas falávamos daquela brincadeira do doutor Golias, etc. Por causa dessa brincadeira, o anônimo e modestíssimo aqua louco durante toda a temporada era tratado por doutor Golias. Mas com a graça de se apresentar como advogado, um dia em Piracicaba você teve o azar de encontrar um fazendeiro que tinha um problema de terras e decidiu consultá-lo. Era um homem irrespeitável. E para evitar o pior, você teve que levar a brincadeira até o fim. citou alguns artigos do Código Civil que eram favoráveis, a favor, etc. E outros tantos do Código Penal que eram o contrário, seriam desfavoráveis, a causa, etc. Estabeleceu uma confusão tamanha que o pobre homem desistiu da consulta. Como aqua louco, você bolou numerosas gags para fazer no alto do trampolim ou na beira da piscina numa antecipação do humorista famoso que dentro em breve se tornaria. Mas as melhores foram as improvisadas, espontâneas e sem ensaio. Como daquela vez em que foi colhido pelo Spotlight em plena arquibancada e vestido com roupa comum a dizer em altos brados Eu não trabalho mais nessa droga. Há seis meses ninguém me para. Com esta, você estragou o show e os companheiros se vingaram. Foi quando você devia fazer propaganda de um refrigerante. Fingia não poder levantar do chão uns halteres aparentemente pesadíssimos. Bebia, então, um longo gole do refrigerante de repente ficava forte dizia Oba, oba e levantava os pesos. Pois nesse dia seus companheiros puseram na garrafa cachaça, pimenta, vinagre e sei lá mais o que. Desprevenido você tomou seu grande gole e explodiu. Que porcaria! Bem, o dono da fábrica de refrigerantes estava assistindo ao show com a família e não perdoou. Ficou furioso suspendendo o pagamento da propaganda e ainda ameaçando uma briga enorme. Mas a atividade de Aqualoco para Zinho não era uma profissão. Ele continuava a ser o anônimo bancário empregado de companhia de seguros ou vendedor de livros. Morava ainda com os pais e irmãos naquele humilde porão de garagem nas perdizes. Mas era bom por isso tinha amigos. No próximo bloco o último trecho de Vida de Artista com Ronald Golias. Neste bloco imagens de um dos maiores humoristas brasileiros e de Carlos de Souza o motorista de táxi que inspirou Ronald Golias na criação do Bronco. Roberto Luna e Agostinho de Santos foram alguns dos seus primeiros companheiros quando começou a tentar o rádio. Não aconteceu por acaso pois desde muito cedo você sonhava com a vida artística. Também não surgiu depressa nem caiu do céu o sucesso. Começou inscrevendo-se no Calouros em Sena da Rádio Cultura de São Paulo. Pediu uma oportunidade a Luiz Lopes Correia depois em contato com produtores do quilate de Augusto Machadinho de Campos e Fernando Balerone imediatamente iniciou-se como ator de novelas locutor comediante tudo o que aparecesse para fazer. Um dia um amigo Elcio de Souza apresentou a Manuel de Nóbrega então produtor de rádio. Diante dele você se submeteu a um teste na Rádio Nacional mostrando nada menos de dez tipos diferentes que sabia interpretar. O entusiasmo de Nóbrega foi instantâneo sendo você logo incluído no elenco de um programa de sucesso intitulado Hospital Boa Morte. Popularizou-se rapidamente aquele personagem que você fazia um maluco que falava com trejeitos e cacuetes gozadíssimos. Como era mesmo, Goliza? Que está pensando que eu sou... Como era... Se lembra disso? Está pensando que eu sou maluco? Muito bem, muito bem. Negócio mais ou menos assim. É, cês gostam, cês gostam. Cês gostam, cês gostam. Essa frase ficou famosa em São Paulo naquela época. Ao fim do ano que era o de 1953 você seria agraciado com todos os prêmios de melhores do ano inclusive pela primeira vez o ambicionado Roquete Pinto. Mas ganhava pouco para tanto trabalho e tanto êxito. Foi quando Manuel de Nóbrega aceitou um convite para o moço em sua casa. Conta aquele nosso querido companheiro que naquele dia parou o carro num terreno baldio atrás do campo do Palmeiras e foi caminhando com dificuldade passando por uma pinguela sobre um córrego até chegar a um barracão modestíssimo em cuja porta se encontrava à espera da visita importante a figura bondosa de Dona Conceição Mãe de Golinhas. Nobrega nunca imaginara tanta pobreza que vivesse em tal penúria aquele que irradiava tanta alegria. Sentimental como é ele se comoveu chegou a chorar chorou mesmo e naquele mesmo dia jogando com o próprio emprego obteve da direção da rádio o aumento de que sua família tanto necessitava. Desde então Manuel de Nóbrega tem sido para você o amigo o irmão quase o pai. Não está hoje aqui para abraçá-lo em virtude de sua viagem ao exterior. Mas eis quem pode representá-lo. Dona Dalila Nóbrega esposa de Manuel de Nóbrega Carlos Alberto de Nóbrega que ele escreve de truque Fernando Nóbrega e seu amigo Carlos Henrique Carlos Alberto com sua esposa Marilda Atualmente é mais companheirão do Nóbrega aliás quase que na carreira toda e um daqueles que eu descobri olha quem está aí Luiz Lopes Correia é aquele que ele pagou os primeiros cachês Silvio Santos Apesar do aumento que Nóbrega lhe obteve foi só com o dinheiro ganho num show de circo que você comprou o primeiro fogão decente para substituir o braseiro de lata em que sua mãe preparava as refeições da família o sucesso econômico como reconhecimento generalizado do seu mérito não veio depressa foi obra de paciência através de anos seguidos em 58 você conhecia e conquistava o público do Rio de Janeiro embora não recebesse cachê tudo segundo dizem era na base do leite de paco mas ficou tão entusiasmado que segundo soube chegou no hotel com duas garrafas uma cheia d'água outra cheia de areia pensaram que fosse uma festa não é que você levava para sua mãe a areia e a água do mar de Copacabana certo? e já era o ídolo dos paulistas em programas tais como a Praça da Alegria a Cadeira de Barbeiro e outros a televisão florescia e com ela os personagens que você criava para se tornarem famosos e apreciados pelas grandes plateias o cinema nacional requisitou várias vezes e os shows realizados em numerosas capitais do país ampliavam o seu sucesso definitivamente você se firmou o conhecidíssimo Ronald Golias estimado e admirado de todos principalmente porque em suas interpretações conseguira captar a alma do homem simples da cidade de São Paulo brasileiro como os que mais o sejam os personagens a que você deu vida o professor Bartolomeu velho e caduco cientista o Niquinho menino impossível pacífico aluno irreverente o Carlos Bronco da família Trapple todos passaram a ser o encantado divertimento de multidões inteiras o Bronco você se lembra foi criado por inspiração em um tipo da vida real um motorista muito simples que você conheceu e de quem se fez amigo queremos oferecer-lhe mais uma surpresa Golias trazendo aqui o antigo motorista Carlos Bronco o verdadeiro Bronco você está nervoso e representando seus parentes em arte aqueles da família Trapple aqui estão Helena e Sócrates ou seja Renata Frons e Ricardo do Corte Real hoje dia da gravação desse programa é o aniversário de Renata Frons muito obrigada nós ficamos muito contentes de se pertencer à família do grande Ronald Golias muito obrigada família do Pipinha não, do Golias mas que aproveita o Bronco de Renata Frons Obrigada Obrigada Obrigado.